Pelo andar da hora, dá pra fazer uma pequena pincelada antes das considerações finais? Você tem que falar que dá pra comer um sanduíche. Não, não, o sanduíche tá ali, porque se a gente começar a comer aqui, o Camoel Lanches, ele é do tipo que você não consegue falar enquanto você tá comendo. Nos últimos episódios, eu literalmente tive uma pausa de 15 minutos, sem falar quase nada, que eu tava... 15, não, foi uns 5, né, que eu tô querendo enganar. Hilário. Que eu só... Ah, momento Hilário, que saudades, hein, cara, olha aí. Esse Hilário é o nosso querido amigo que hoje estaria sentado onde eu estou, e estaria no meu colo, no caso. Ele é responsável pelo momento mais hilário. Ele é comediante. Piadas do tipo, é pra ver, pra comer e etc, estão presentes. Vai ter que fazer agora. Mas a questão final... É, eu acho que esse é o momento. Não, vai ficar ruim. Deixa eu fazer essa questão final, porque eu queria falar sobre a pauta mais atual e quente que o Brasil tá fervendo que é. Até pra não estender opiniões. Bolsonaro, preso ou não? Rapidamente. Filipão, sua opinião? Eu acho que já passou da hora, já. Com os fatos recentes aí. Já passou da hora de ter prendido. Eu acho que tem que prender todo mundo aí que faz merda, que rouba, que rouba da população. Todo mundo que tá envolvido com escândalos tem que ser punido ali, penalizado. Não tem outra história, não. Você tem uma previsão? Quando é que o mito vai? Vai de vermelhinha. Não faço ideia, eu não faço ideia. Mas vai num chute aí. Você acha que ele vai preso ou não? Eu acho que vai, eu acho que vai. Essa semana que vem? Daqui a duas semanas? Uma? Aí eu não vou saber. Chuta aí, chuta aí. Entra na Brigadeira, chuta aí. Tá, vamos colocar duas semanas ali. Você sabe que você quer falar que segunda e tá guardado. Brigadeiro. Duas semanas? Duas semanas. Justo. Valeu, Alvarão. Eu tô nem sabendo. Eu tô só o Dancaba igual um doido lá em casa. Tô cuidando do cachorro que tá com a coluna ruim. Não, aí não, aí, nesse caso aí. Vai ser preso. O que aconteceu? O Bolsonaro, essa semana, aconteceu uma série de escândalos onde a Carla Zambelli, ela foi revelada como uma partícipe de crimes contra a democracia, porque ela chegou, ela contratou aquele Walter Delgatti Neto, que é o vermelho, né? O hacker da Vaza Jato, pra ele fazer serviços de internet, que pelo que tá dando cabo à investigação, seriam tentativas de invasão na urna, forjar dados de análise da urna, coisas nesse sentido aí. É a Carla Zambelli, né? A Carla Zambelli. Mas, pelo depoimento desse hacker à CPMI do dia 8, ele revelou que o Bolsonaro participou ativamente de várias negociações pra que esse serviço que ele ia prestar fosse efetivado. Lógico que é o depoimento dele, né? Mas não bastasse isso. O coronel Cid, tenente-coronel que era o agitante de ordens do Bolsonaro, ele revelou, ele demonstrou agora que ele vai, ele contratou um advogado especialista em delação e está dando indícios que vai delatar, que vai, não é nem delatar, que ele vai confessar, pra que essa confessão seja uma atenuante das penas que vem. Aí, ele vai encarar com certeza uma cadeia braba. E pelo que tudo indica, o Bolsonaro tá aí no olho do fracão. É a tempestade perfeita, quase igual a Lava Jato, que revelou o Lula ali como o mandante maior dos maiores crimes de corrupção. Feito aí esse apanhado gigante das notícias da semana, o que você acha? Você acha que não, o mito ainda sai ou não, ele pode ter chance de ser guardado? Se existir mesmo o que for comprovado, que existe um crime, que existiu um crime nisso aí, tem que ser preso. Uma coisa que o Brasil não existe é a justiça, né? Não existe a justiça que é legal. Justiça pra quem tem dinheiro só, né? Quem tem dinheiro pra contratar um advogado, pra fazer garantia. E tudo se compra, mas se existe um culpado nisso tudo, tem que pagar. Como eu, como qualquer um que penalizar, que se fizer algo contra a lei, a gente vai cumprir as leis. Então eu acredito que sim, né? E assim, poderia buscar também o mandante da facada do Bolsonaro lá nas campanhas lá de 2017. Podia, né? Aquele advogado que foi pago, chegava de helicóptero, o Zanoni e Júnior. Inclusive, doutor Zanoni, você tá mais do que convidado, tá? Ah, nós teremos um criminalista brilhante, essa confraria criminal que é o doutor Glauber Paiva, receberemos ele em breve. Alô, doutor, minha continência. Mas continuando aqui, Rafinha, qual que é a sua opinião? Cara, a minha opinião é evidências. Eu acho que no país que a gente vive, vamos lá, Lula, a gente tem evidências, né? Lá, Cítio, vamos falar de Cítio, tem pedalinho com o nome de Né do Lula. O meu cunhado não tem, não tem um carrinho com o meu filho lá no sítio dele, né? Eu acho que, concordo com o Álvaro, tá vendo evidências, mas essa evidência, ela tem que ser esfregada na cara do Brasil, por quê? A gente trabalha com, vamos trabalhar com um bolsonarista radical. Essa galera é louca, assim como um lista radical. Essa galera precisa. E ainda assim, ainda com evidências claras, eles não vão acreditar. Quem é louco, quem é radical não vai. É igual o Lula, até hoje, acredita nele, mas eu acho que uma pequena parça não vai se desprender. Exatamente. Os que não são tão, né, radical. Vai ter o Lula livre, vai ter o Bolson livre. Bolson livre. Vai ter? Mas a gente precisa. Vai ter tropa na porta da cadeia, porque teve na porta dos quartéis. Vai. A gente precisa disso, a gente precisa de evidências pra poder provar. Cara, é isso. Entendeu? E é isso mesmo? Então cana no cara, velho. É. Eu fico muito chequeada, por quê? Eu votei em Bolsonaro. 2018, né? Não, no último também. No último também? Sim, porque assim, entre... Eu votei o Lula. O problema é esse. É exatamente esse. Não gosto de Bolsonaro, nem fudendo. Mas assim, Lula pra mim é intragável. Eu tenho... Asco. Eu fui enganada. Eu me sinto enganada, assim. Eu tenho problemas pessoais com Lula, na verdade. Foi muito tempo, né? Foi muito tempo, é. Então, assim, eu acho que a gente precisa de evidências pra esfragar na cara da galera, sabe? Assim, a gente precisa parar com esse radicalismo de um lado e do outro. A gente precisa... E se entraram também, a gente sabe que não é uma boa escolha, mas a gente precisa de achar equilíbrio. De fato. Sabe, assim, eu acho que quem pecou, quem foi bandido, de um lado pro outro, tem que ser preso. Tem que ser preso mesmo, mas tem que ser... E tem que ser chegado à casa. Chilindró. Chilindró pra essa galera. Chilindró nos vagabundos. Ó, eu acho... Assim, essa senhora é minha opinião. Deixa eu perguntar, o que você acha, Leal? Ó, obrigado por perguntar, né? Eu acho que segunda tá guardado, viu? Segundinha, seis horas da manhã, tem um mês, sexta-feira, meio-dia. Eu tenho, eu dou dois meses, eu dou dois meses, vou apostar. Não, mas eu acho que vai ser só um guardado rápido, igual o Temer foi em 2016, né? Que ele foi... Ah, rapidão e voltou. É, pode ser, pode ser. Ele rolou prisão, ele vai conseguir um abescópolis, um trem assim... Pode ser. Mas o negócio que a sanha por tentar mostrar que o que veio antes agora do Lula foi muito errado, ela é muito grande. Então o mecanismo ali, o petismo, o STF, o próprio Congresso... Ele vai vir pra poder, ó, punir... O Flávio Dino, mas você vê que o Flávio Dino não quer isso. É a vingança. Eu acho que eles vão querer... O Flávio Dino não quer. Pra poder ver o Bolsonaro sendo conduzido. Ter fotos dele sendo conduzido. Ah, sim, sim. Tem que ele fique só 12 horas, 5 horas, 6 horas... É possível. Pra ter fotos dele sendo conduzido, e aí pronto, deu a manchete, agora libera esse camarada aí e tal. Não, o Lula já falou que ia querer vingar, né? Tá vindo do Moro, já vindo do... Gente, meu sonho é ter Lula e Bolsonaro na mesma celinha. O Lula falou mesmo várias vezes que ele ia vingar. Não, muitas vezes. É até um pouco... Até pra estender... Só que ele vai vingar do Bolsonaro como? Sendo que o Bolsonaro... Através de nós. Foi o Bolsonaro que soltou ele. Que soltou, ajudou ele. Inclusive várias vezes manifestando, né? Que era mais... O Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro manifestou, Bolsonaro, que era mais vantajoso pro bolsonarismo ter o Lula solto, porque isso daria um contraponto real e abatível, vencível, né? É, pra alimentar o sentimento antipetível. É por isso que eu quero os dois presos, porque tem que acabar com esses extremos. A gente precisa de subir umas novas oportunidades, velho. Mas eles se protegem, essa galera se protege. Eu não duvido nada que, como o Cássio, do mesmo jeito que o Cássio Nunes conseguiu ajudar o Lula, vai vir um Zanin aí da vida e vai ajudar. Pra poder dar uma, né? Até porque a galera... A galera Bolsonaro está... Kim Paim está aí pra poder proteger Zanin. É, mas agora é cristão, conservador... Conservador, cristão... Nós estamos bem, mas nós estamos mal, né? É por isso que eu bebo, o Brasil me abriga. É isso. Se o pânico... Estou sem assistir. Atualizado. Pessoal, um brinde aí, né? Saúde! Ah, esse debate excelente. Vamos lá para as considerações finais. Assim como eu comecei as representações por ela. Rafa, considerações finais. Tchau. Nunca viu uma consideração do final tão objetiva. Ai, eu vou falar o quê? Vocês estão cansados de me ver de vez em quando. O que mais você vai falar se não dele? Aproveita pra enaltecer o nosso maior patrocinador. Por que você acha que eu estou despedindo de presta? Porque eu estou doida pra ir pra ali pra comer aquele sanduíche. Não dá pra comer sanduíche falando. Gente, não é que elas estão com pressa, é porque estão com fome, né? Exatamente. E já deu horário, deu dois, daqui a pouco nós vamos embora. Sabuca, cadê você, meu filho? Eu só quero comer. Fala aí, Filipão, considerações finais. Queria agradecer. Álvaro, muito bom. Muito bom. Queremos também seus irmãos aí, que parece que é um pessoal bacana pra gente chamar aí. Com certeza, hein? Contar umas histórias. Contar uns militares. A Arnáutica. A gente traz o Murilo aí também. Nua, aí pega fogo. E é isso, gente. Obrigado. Gostei muito de ter participado. Quero vir mais vezes, se possível. Mas é sua. Obrigado. Tamo junto. Boa noite pra todos. Isso aí. Excelente. Álvaro, meu brother. Ô, doido. Tamo aí. Quero agradecer a todos aí. A Rafa, pelo convite, né? Pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história. E lembrar que eu estou escrevendo um livro. Faz o jabá. Faz o jabá aí pra nós. Eu vou contar a minha vida inteira, assim. Tipo a biografia? Uma biografia do doido. O livro vai se chamar Doido. Nas costas. Quando é que tá? O Jesus. Cara, eu tenho que entregar isso até o final do ano, cara. Eu tô enrolando. Ó, hein? Tô enrolando desde... Não, vamos marcar um retorno seu aí pra contar sobre o lançamento. Nos dois anos eu tô enrolando, cara. É, olha aí. Aí me deram uma dica, né? Porque eu não sou muito de ficar escrevendo. Tá no computador de gravar, né? Fazer um áudio. Um áudio book editado, né? Então eu vou fazer isso e editar o livro, né? E eu pretendo, eu quero lançar isso em dezembro. Se Deus quiser. Deus quiser. Deus abençoar e vai permitir. Agradeço a oportunidade de vocês aí. Comemorar o aniversário que é 17 de abril. E desde fevereiro, né? Que eu saí do hospital. Dois aniversários. Excelente. Bom, pessoal. É isso aí. Final do nosso podcast. O Café com Tretas. Foi um prazer receber aqui, principalmente, o doido. Mas, lógico, presença ilustre da Rafa. Filipão, que brilhantou a mesa aqui. O meu camarada. E, lógico, agradecer. Ah! Eu já ia falar. De ouro. Não. Eu já ia falar dele, ó. Samuel Lanches. Samuel Lanches. Eu tô esperando. Se você veio até aqui, por favor, tira um tempinho pra poder se inscrever no canal. Não é... É de graça. Não cobra nada. Dá o like. Compartilha esse conteúdo pra pessoas que você acha que possa ter interesse. Que o algoritmo vai mostrar isso pra muito. Mas, gente, em breve, o Samuel Lanches vai dominar o Brasil. Ih! Eu queria deixar, lógico, te agradecer a ele. T2 Productions. O D2, que na verdade é o S2. Coraçãozinho. Muito obrigado pelas instalações, D2. E, claro, né? Vamos deixar aquele salve. Muito obrigado a todos. Tamo juntos. Um abraço. Um abraço.